O vídeo de hoje nos leva para o grande norte gelado da província canadense de Saskatchewan, para uma mina de urânio chamada Pontes Northland. O clima desta área é continental, o que significa que os invernos são extremamente frios e bastante quentes no verão. Ensolarado, o terreno é uma combinação ondulada de pradaria e floresta boreal. Então há uma mistura de gramíneas e árvores de folha caduca espalhadas pela vida selvagem abundante em diversidade, que inclui alces, caribu, ursos negros e lobos, além da variedade normal de criaturas terrestres como a raposa, esquilos e pássaros. Bastante fontes de água, com quase 10% da província sendo coberto por lagos, rios, córregos e reservatórios. E a agricultura é muito produtiva no sul. A maioria das populações humanas vive na parte sul das províncias, então o norte é pouco povoado. E os humanos que estão lá, estão frequentemente trabalhando na mineração de madeira ou na indústria de energia. Foi exatamente isso que trouxe Kenton e Joel Carnett, um estudante universitário de 22 anos da Universidade de Waterloo, em Waterloo, Ontário, Canadá. Ele estudava engenharia geológica e estagiava no centro de serviços de uma mina de urânio próxima, a cerca de 350 quilômetros de lá. No final da tarde, por volta das 17h30 do dia 8 de novembro de 2005, Kenton queria sair para uma caminhada, nos limites do acampamento. Ele teve que obter permissão para fazer isso, e foi avisado para não ir, especialmente sozinho. Mas ele não deu importância a isso. Como ele gostava bastante de uma aventura de vez em quando, ele indicou a um grupo de trabalho que estaria de volta na hora do jantar, às 19h. Ele deixou os prédios para trás e caminhou pelo campo aberto fora da cidade, quando o crepúsculo começou a cair no ar frio, gelando seu nariz e bochechas, enquanto caminhava na neve e apreciava a solidão e paz. Quando estava a cerca de um quilômetro do acampamento e caminhando ao longo da margem de um lago, havia uma linha de árvores. As árvores na área são predominantemente pretas e curtas, mas tendem a crescer mais grossas e mais próximas umas das outras do que as árvores maiores. Assim que ele alcançou a linha de árvores, ele olhou e notou um observador. Era um lobo, apenas alguns metros à frente dele, e estava parado ao lado dele. O lobo não parecia ansioso, mas Kenton tinha visto lobos na área e eles não eram agradáveis, assim como os ursos pretos frequentes no lixão do acampamento. Eram agressivos e não tinham medo das pessoas. Às vezes se aproximavam das pessoas, rosnando e exigindo, pois os animais que estão acostumados com as fontes de alimento fornecidas pelos humanos tendem a se tornar dependentes. Kenton decidiu que não iria abusar da sorte e optou por se virar e voltar para o acampamento. Quando começou a virar ao redor, ele notou que um segundo lobo apareceu em sua trilha. Este lobo estava posicionado entre ele e sua rota mais direita de volta ao acampamento. Seu nível de preocupação começou a aumentar. Mal ele sabia que os lobos o estavam rastreando desde que ele deixou o acampamento. Um deles seguiu suas pegadas como um cão de caça e o outro acompanhou sua rota de viagem escondido pelas árvores. Kenton, sem saber, caiu em uma emboscada. Com a escuridão se estabelecendo, Kenton cada vez mais queria estar de volta à segurança do acampamento. Começando a entrar em pânico, ele fez a pior escolha que poderia ter feito. Ele tentou correr em um semicírculo ao redor do lobo. Entre ele e seu acampamento de volta por entre as árvores. Um pouco enquanto lutava para tentar fazer a corrida de volta ao acampamento, os dois lobos se juntaram na perseguição. Dois lobos, um de cada lado dele. Os predadores não gostam de atacar um animal que está olhando para eles, porque sabem que o animal pode vê-los e assim se defender e prejudicá-los. Os lobos em particular gostam de expulsar suas presas usando sua velocidade para se aproximar da parte traseira vulnerável da presa. E isso é exatamente o que fizeram com Kenton. Quando seus passos se alongaram tentando sair dali o mais rápido que podia, os lobos se aproximaram e morderam sua coxa. Apenas alguns passos na perseguição, o sangue começou a respingar na neve. Quando os lobos rasgaram sua carne, ele rolou no chão. Tentando evitar seus dentes ferozes, Kenton lutou para se libertar e chutou e gritou. Quando a matilha o cercou, um dos lobos prendeu o músculo da panturrilha de sua perna direita e o outro mordeu sua mão direita. Ele conseguiu se levantar e correu mais alguns metros, antes de ser pego pela segunda vez e ser derrubado no chão. Ele novamente chutou, bateu e gritou com os lobos que estavam se revezando para atacar suas pernas e qualquer outra coisa que eles pudessem cravar seus dentes. Enquanto ele lutava contra eles, seu sangue se acumulou abaixo dele na neve. Kenton ficou livre pela terceira vez e correu mais alguns metros em direção ao acampamento, apenas para ser pego novamente. Ele agora estava muito apavorado e percebeu que tinha que lutar por sua vida. Kenton chutou e pisoteou os lobos, apenas para ser atacado por trás por outro lobo. E caindo na neve, ele se viraria para atacar aquele lobo. E outro correria por trás para atacá-lo do seu lado cego. Seu sangue continuou a se acumular e pingar na neve. Kenton se soltou mais uma vez e tentou separar-se da agora frenética matilha de lobos. Eles rapidamente o venceram mais uma vez e dessa vez ele estava sem fôlego e cansado da adrenalina e perda de sangue. Enquanto um lobo o atacou e mordeu seu nariz, rasgando os tecidos e enviando dor lancinante para o seu corpo. Ele teve várias mordidas pelas pernas, braços, rosto e mãos. E estava sendo constantemente atacado por trás. Não importa em que direção ele se virasse. Com os pés bem separados, ele se manteve firme, desafiadoramente, enquanto seu sangue cobria a neve e a vegetação abaixo dele. Kenton chutou e pisoteou os lobos. Enquanto ele se virava para chutar um dos lobos, ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Todos os quatro lobos convergiram para ele naquele ponto e morderam e rasgaram sua carne até que ele parou de se mover. Os colegas de trabalho do acampamento de Kenton notaram que ele não estava de volta na hora do jantar. Às 19h30, eles pularam em uma caminhonete do acampamento e desceram até o lago para procurá-lo. Ao chegar na margem, os homens viram a trilha do lobo e voltaram para o acampamento para pegar um rifle. Quando eles voltaram para o lago, localizaram os restos mortais de Kenton a uma curta distância usando uma lanterna. Não havia lobos ao redor, mas estava cercado por rastros de lobo na neve. A uma curta distância deles, a equipe de resgato improvisada podia ouvir lobos fluivando. Os homens voltaram ao acampamento para reunir um grupo de pessoas para documentar o ataque e recuperar o corpo de Kenton. Quando eles voltaram para o local da matança, eles puderam ver dois pares de olhos brilhando no escuro enquanto trabalhavam no carregamento. A investigação foi aberta e muitas das evidências da pista foram interrompidas pelos esforços de busca e recuperação, já que nenhum dos homens havia sido testemunho ocular. Um legista concluiu que Kenton havia morrido devido aos ferimentos fatais infligidos durante um ataque predatório, mas parou pouco antes de confirmá-lo como um ataque de lobo. Ursos negros não eram vistos há mais de um mês na área e estariam hibernando neste ponto do ano. Coyotes e leões da montanha não eram vistos com frequência na área, então só restaram lobos e, dado a quantidade de rastros de lobo na área e a população conhecida ao redor do acampamento, resta apenas um culpado. As autoridades abriram a investigação para um júri e o júri concordou que a morte de Kenton foi causada por um lobo predador. Especialistas em ataques indicaram que, embora a morte de Kenton tenha sido uma tragédia terrível, a única morte humana não era motivo de alarme. Uma cerca elétrica foi erguida ao redor do toco do acampamento para manter os ursos e lobos afastados. Vários anos depois, um jovem foi atacado por um lobo solitário, enquanto fazia uma pausa do lado de fora, a apenas 100 metros do acampamento. Ele sobreviveu e as autoridades ordenaram atirarem lobos nas proximidades para evitar mais ataques. Houve apenas um caso confirmado de ataque de lobo fatal em toda a América do Norte. Bom, por hoje é só. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história. Se inscreve no canal aí para estar nos dando uma força. E obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus